Estamos de volta e não se esqueça de participar conosco ligando 981 16 35 29. Gente, vem aqui comigo que agora eu vou te dar uma dica. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar uma coisa gostosa e na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer, na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho e fica se perguntando como é que eu vou ter tempo para fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse momento aí com seu filho? Com o refresco midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão. Hum, é porque televisão não tem cheiro, porque se tivesse cheiro você ia ver que cheiro gostoso de limão que está subindo aqui nesse suco. Olha só, com apenas três ingredientes você prepara uma super mousse de limão. É tão fácil que ele vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o midi, o bom é dividir cada momento. Oi, como dividir momento é bom, viu gente? São 11 horas e 24 minutos. Vamos lá. A gente começou o programa hoje falando sobre o Agora Impresso e sobre aquela história lá do mecânico que acabou sendo morto pelo amante da amante. E essa história toda também remeteu aí à situação que aconteceu em novembro do ano passado, onde a Denise Silva, a estudante, advogada, acabou tendo a sua vida ameaçada pela então socialite Marceline Schumann. Foi uma confusão, descobriram quem eram os envolvidos, todos foram presos, inclusive ela que estava na época viajando para fora do país, acabou chegando, foi presa também junto com a Carla, o Salsicha lá, teve um monte de envolvido que foi quem acabou disparando os tilos na Denise, lá numa academia no centro da cidade. E aí agora a gente traz mais uma história para contar da Marceline Schumann, que é uma situação que a Justiça Estadual determinou a prisão dela. De novo, ela voltou a ser presa e quem vai trazer os detalhes para a gente, na realidade ela está internada numa clínica, mas ela está com a prisão dela decretada, tanto que ela está escoltada pelos dois policiais. E quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Diego Cativo na tela. Fala, Diego. É isso mesmo, o desembargador Jorge Manuel Lopes revogou o habeas corpus de Marceline Schumann. O mandado de prisão foi expedido após votação dos desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Egrério do Tribunal de Justiça do Estado. Por unanimidade, eles revogaram a garantia de liberdade da empresária. Uma equipe da polícia foi deslocada até a clínica onde Marceline está internada com um diagnóstico de transtorno de ansiedade para cumprir a ordem judicial. Poder terminação médica, ela deverá permanecer por mais dois dias na clínica e só então poderá ser encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. Pois é, ela está nesse momento internada numa clínica aqui perto, inclusive na zona centro-sul da cidade, com crise de ansiedade, uma síndrome de ansiedade. Supostamente vai ser liberada na sexta-feira e vai sair da clínica direto para o Centro de Detenção Provisória Feminino. Agora é problemática essa situação aí, mas enfim, houve algumas discussões sobre ela ter descumprido a ordem de informar o tribunal todo o seu andamento, por onde ela está indo, tudo isso, e aí por causa dessa história acabou que a liberdade dela provisória foi revogada. São 11 horas e 26 minutos, vamos embora mudar de assunto, vamos embora falar do assunto mais legal, conversar, livro, leitura, quem é que não gosta de uma boa história, né? E é pensando nisso que a gente mandou hoje o Fred atrás de uma feira de livros. O Fred está lá na feira de livros, está acontecendo lá na zona sul da cidade, lá no estúdio 5, vai começar hoje, vai terminar no dia 12 e vai contar para a gente como é que é essa história e o que é que está acontecendo aí, Fred? Como é que eu faço? Só chegar, pegar o livro já e ir lendo? Bom dia para você. Muito bom dia, Marcia Lesmar, bom dia a todos que acompanham o programa agora, exato. Eu estou na feira do Livro de Manaus, aqui no estúdio 5, uma oportunidade para você que está em casa, que gosta da leitura, vir aqui conferir vários livros de diversos gêneros. E olha só, e também acompanhar os bonecos da ficção, que aqui são realidades. Olha só o Hulk, o tamanho dele aqui, bem real, né? O Wolverine também, outro boneco da ficção que você também pode acompanhar aqui. Na feira do livro, na verdade, são mais de 24 standards e, na verdade, são 14 standards e mais de 25 mil livros. Uma infinidade de opções para você vir, acompanhar e comprar aquele livro que você deseja. Nós estamos aqui, nesta parte, no standard dos escritores amazonenses. Uma oportunidade também para quem é daqui da Terra, mostrar a sua atividade, mostrar a sua arte aqui no espaço, todos dedicados a eles. Eu estou aqui com o professor Romulo Senna, que já não é a primeira vez que, né, esse professor que coloca o livro aqui, que expõe. Isso tem uma importância muito grande para vocês, né? É muito bom poder estar com vocês, amigos telespectadores. E eu quero agradecer, primeiramente, a organização desta feira, que está contribuindo, não só com o Romulo Senna, mas também com o Robert e com todos os escritores amazonenses, porque assim nós estamos levando a cultura para as pessoas. Nós estamos aqui na Feira do Livro porque é muito importante agradecer aos organizadores, que eles são maravilhosos e estão dando oportunidade para todos nós, que somos escritores. E nós estamos com um filhinho novo aqui, né, amigo? Construindo o Amazonas, que estamos lançando agora. É um livro que conta um pouquinho das histórias de todos os municípios e as pessoas que estão contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado, da nossa Amazônia. Aqui o secretário Sérgio Fontes, né? Ele está de segurança. Isso, ele tem contribuído muito com a segurança do nosso Amazonas, nós que vivemos numa grande metrópole. Eu quero dizer que o doutor Sérgio Fontes também é uma personalidade da Amazônia, porque ele também tem contribuído muito com o combate às drogas. E olha só, então aí, é uma homenagem de um artista daqui da terra a uma pessoa pública que também realmente, como disse aqui o professor Romulo Senna, tem trabalhado bastante. Agora eu chamo a atenção para nós falarmos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes, você que todo dia acompanha o programa agora, com certeza já viu alguma entrevista do tenente, porque ele sempre está ali à frente das operações do Corpo de Bombeiros de combate a incêndios queimados de uma forma geral aqui na capital. E aí o tenente também é escritor, está lançando o livro e trouxe esse livro aqui para essa exposição, né, tenente? De onde foi que veio, tenente, esse desejo de escrever e publicar seu livro? Bem, a gente já escreve um pouco desde criança, né? Só que a temática era um pouco diferente. Eu sempre escrevi mais textos reflexivos, textos que tinham a ver com a Bíblia, com mensagens, nesse sentido. Só que ficando mais adulto, a gente começa a ler outras literaturas também e sentir vontade de escrever algo dentro da área de ficção. Então eu tenho o livro Os Guardiões da Humanidade, Legado do Falcão, que foi escrito em parceria com André Oliveira, que é um grande ambientalista, saudoso, porque ele já morreu, faz um ano que ele morreu. Agora é o seguinte, o que a gente chama a atenção é que o escritor, ele sempre coloca no livro algumas impressões que ele tem do seu dia a dia. E o livro do Tenente, ele tem um super-herói, um bombeiro, não deixa de ser um super-herói porque está sempre salvando vidas, né? Salvando ali o meio ambiente e é isso mesmo, você puxa um pouco dessa história, da sua vivência do dia a dia e acaba passando pro livro. Exatamente. Os Guardiões da Humanidade tratam justamente de pessoas que são seres humanos, que nascem com uma habilidade especial e capazes de fazer diferença no nosso mundo. Eu tenho um personagem do Peter Hawkson, que é um garoto órfão, que ele acaba sendo imerso nesse mundo e acaba podendo fazer a diferença. Ele não sabe da sua capacidade, porém, ao longo da trama, ele encontra uma pessoa que acaba despertando nele essa capacidade e ele quer fazer a diferença. Olha só, o que a gente sempre fala é o futuro da humanidade. Olha só, o jovem leitor aqui, já está aqui na Feira do Livro, com seu livro à mão, às mãos. Você gosta de ler? Sim, eu tenho o hábito da leitura desde muito cedo e esse ano eu estou publicando o meu primeiro livro aqui, O Amor em Quatro Versos. Olha só, você começou a escrever com quantos anos? Ano passado eu comecei a escrever alguns poemas, algumas declarações amorosas e etc. De onde que vem a sua inspiração? Meu pai, ele escreve, ele sempre me incentivou desde cedo e sempre esteve muito presente nessa parte escrita. Olha só, mostra a capa do livro. O Amor em Quatro Versos. Tem pretensão de publicar mais livros? Sim, no futuro eu penso em publicar outros livros. Ok. Um autor também é sempre um grande leitor, fica ali procurando várias obras, né? Ler de tudo quanto é tipo de coisa, jornais, revistas e aí acaba buscando também um pouco disso para colocar nas obras. Daqui a pouco nós vamos mostrar que aqui tem um projeto muito legal. Quem vier à Feira do Livro vai poder pagar aí 10 reais ou 5 reais se for meia entrada e tem que também trazer um livro usado. O interessante é que esses livros aí serão levados para bibliotecas para produtores rurais, lá do setor primário que ficam no interior daqui do estado. Daqui a pouco nós vamos mostrar esse projeto bem interessante também para você que está ligado no programa agora. Daqui a pouco nós voltamos direto aqui do Estúdio 5 da Feira do Livro. Márcio, eu volto com você. Obrigada, Fred Rocha. Olha só que iniciativa legal, né? É bom que a gente estabeleça metas, viu? Daqui a pouco ele vai voltar de lá falando sobre essa iniciativa que é muito legal. Eu acho que é importante que os pais também levem seus filhos, além de levar o zoológico, além de levar lá a casa da criança para brincar, leva também a Feira do Livro para incentivar neles, motivá-los a ler e a escrever, né? Porque a gente só aprende a escrever lendo e só aprende a ler escrevendo também, tá? Então a gente vai aí aprendendo a interpretar o que a gente está lendo, né? Porque não adianta só saber juntar as vogais, as consoantes, tem que saber interpretar o que está lendo, saber contar a história do que leu, né? Então a gente vira aí analfabeto funcional, né? A gente sabe ler o automático, mas não sabe interpretar o que acabou de ler. Então é importante que os filhos saibam essa importância, entendam o que significa a leitura e os pais é que tem que dar essa lição, óbvio. Os pais é que tem que dar essa lição. Dar a lição e dar o exemplo, lendo em casa também. Não adianta só diga o que eu digo, mas não faço o que eu faço. 11 horas e 33, é isso? Para a pessoa não mudar de novo o horário aqui, que daqui a pouco eu falei. 30 e vai mudar o relógio. 34, beleza. Vamos falar de esporte? Quando a Emily correu, vai correr lá para pegar a sandália dela, vir trabalhar sexta-feira de sandália do Brasil, né? O Nelson, nosso editor também, a Paraíba aqui, o Jeff, todo mundo vai tirar a camisa verde e amarela do armário, porque sexta-feira tem jogo. A seleção olímpica de futebol está em Manaus e o primeiro dos dois amistosos na Arena da Amazônia vai ser agora, na sexta-feira. E os jogadores confiam no apoio da torcida. Olha isso que não vai faltar aqui a torcida. Coloca na tela. A chegada da seleção na cidade aumentou a corrida pelos ingressos. Eu acho que talvez já acabe a procura, né? Os ingressos aí já estão esgotando. E eu quero ver minha seleção, pelo menos uma vez, né? Nunca entrei na Arena da Amazônia. Vai deixar a oportunidade passar? Com certeza. Fiquei com medo de acabar. Inclusive, já acabou a meia, né? Em casa inferior, só tem da promoção. Só tem já inteira. A pergunta que não quer calar é, qual a partida mais atrativa? Da seleção brasileira contra a República Dominicana ou contra o Haiti? Com o Haiti, né? Por quê? Porque nós temos muitos amigos haitianos aqui e a torcida vai ser grande. Contra o Haiti, com certeza. Tem muitos haitianos aqui e vai ter uma rivalidade meio grande. E a expectativa? Brasil, 3x1. Na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, aos poucos, o público foi chegando. Ah, e não era só brasileiro. Haitianos também. Bem, Getrovalme vai assistir a partida. A expectativa dele é superar o último resultado no amistoso entre as duas equipes há 11 anos. Eu lembrei de 2004, o Brasil foi lá no Porto Príncipe, ganhou a seleção do Haiti 6x0. Mas hoje eu venho aqui para me pagar, para me assistir, para me ver como uma situação, minha seleção do Haiti com o Brasil. Eu estou muito feliz. Teve fãs que também aproveitaram a oportunidade para tirar fotos com os ídolos. Eles aguardavam ansiosos cada jogador. Antes da chegada da seleção, Aline e Angela acompanhavam cada passo. Tudo para ver de perto os craques do Brasil. Planejamos muito antes. A gente veio comprar o ingresso aqui perto e já passou logo aqui para falar com eles. É isso. Pesquisamos bem antes a hora que eles iam chegar, o hotel que eles iam ficar. E eu estudei bem aqui perto, saí da faculdade direto para cá para conseguir essas fotos. Já a Adamor levou a camisa para receber autógrafos. Porque não é todo dia que eles iam ir para cá, então tem que aproveitar. Quantos autógrafos você já conseguiu? Três. De quem? Marlon, Wendel e Lucas. Qualquer expectativa para o jogo? Que vença, para se preparar para o ano que vem, as eliminatórias, as olimpíadas, que venha o melhor. Para os jogadores, a movimentação dos torcedores serve de incentivo para as duas partidas. A gente quer fazer de tudo para fazer bonito, para tentar se manter na seleção. A viagem foi cansativa? Ah, um pouquinho cansativa, sim. Mas deixa satisfeita a movimentação dos fãs aqui na frente? Lógico, deixa. Sempre é importante, né? É um motivo a mais para a gente. Que calor, coitado! Eles chegam num momento em que a cidade está uma ferreio no juízo da gente. A cabeça está esquentada, né? Está enfumaçada. Ô, meu Deus do céu! Tomara que esse clima melhore para que eles consigam aí ter um bom desempenho no dia do jogo, né? E eles chegam e não tiram a sua foto, não. Está pensando que a seleção brasileira vem aqui e aí fica só fazendo firula lá na frente do hotel? Que nada! Já treinou ontem. A seleção brasileira treinou no estádio do Carlos Zamit, na zona leste da capital. E vamos ver como é que eles se saíram. Porque isso é que é prova de fogo, viu, minha gente? Prova de fogo, literalmente, com fumaça e tudo. Treinar numa época dessa, nesse calor, com esse fumaceiro. Coloca na tela. Foi o primeiro treino da seleção olímpica em solo manauense. Teve disputa de bola e muita conversa com o técnico. Vai ser a estreia de vários jogadores na seleção. Entre eles, João Pedro do Palmeiras. Ele foi o último convocado. Entrou no lugar de Zeca, lateral do Santos, que se machucou. A gente, quando vem para a seleção, quando é convocado para a seleção, a gente tem que pensar em ser titular, pensar em jogar. Então, eu vou vir aqui, vou fazer meu trabalho e o que vier para mim, eu vou receber de bom tamanho e vou tentar ajudar a equipe. A seleção olímpica tem talentos de sobra. Alguns nomes já são conhecidos do futebol brasileiro. Como Valdívia, destaque do Internacional, o Gabriel, o Gabigol, atacante do Santos e Vitinho, atacante do Internacional, revelado no Botafogo. Estar aqui já é muito importante para, daqui a um tempo, poder buscar essa seleção principal. A seleção treina até quinta-feira, véspera do jogo contra a República Dominicana. Olha, se a Nete estivesse lá em casa hoje, eu já ia dizer, Nete, pelo amor de Deus, eu passo uma água na minha camisa. Mas eu mesma passo, porque ela só vai lá para casa na sexta-feira, né? São 11 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado. Tem muita notícia ainda hoje, daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a mega-operação que aconteceu na Comunidade das Luzes. Mas, por hora, você vai ligando para cá, 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, manda seu recado, manda sua mensagem pelo WhatsApp, eu vou dar uma dica. Vem comigo! Vamos lá, minha gente, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com o aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um novo conceito de beleza. Comprove! Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de IVE com Farma, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. É, é isso aí. Imecap Rejuvenescedor é assim. São 11 horas e 40 minutos e a gente abriu o programa hoje, falando sobre a mega-operação que aconteceu lá na Comunidade das Luzes, no Tarumã, na Zona Oeste da cidade. O Danilo está agora na Delegacia Geral, ao vivo, e vai trazer para a gente aí um pouquinho das informações e sobre o balanço dessa mega-operação que aconteceu hoje, logo cedo. Danilo, bom dia. Olá, Marcelo Asmar, bom dia. Muito bom dia para você que nos assiste agora no programa. Bom, a operação começou por volta das 6 horas da manhã. Daqui a pouquinho eu conto para você tudo o que aconteceu. A gente acabou de conversar com o secretário de Segurança e também com o promotor, o procurador de Justiça do Ministério Público, que foi um dos líderes dessa operação, que descobriu aí, Marcelo Asmar, um esquema de milícia nessa área, todo em relação ao tráfico de drogas. E é daqui a pouquinho, depois do intervalo, que eu vou contar isso para você. E é daqui a pouquinho, depois do intervalo, que eu vou contar isso para você.